Olá pessoal, tudo bem? Seja todos muito bem-vindo aqui no canal da Pathy. Hoje eu vou compartilhar o meu almoço de domingo para você. Domingo é um dia que a gente quer relaxar um pouquinho mais, mas quer comer alguma coisinha gostosa, mas que seja assim bem prático e fácil de fazer, né? Então, aqui em casa hoje eu vou preparar uma lasanha. Meu filho gosta muito de lasanha. Aliás, todos nós aqui gostamos. E vou fazer também um pudim bem rapidinho e compartilhar com vocês. Esse pudim é um pudim normal, mas eu costumo chamar pudim de 20 minutos, porque eu preparo ele e o cozimento é no queimador do fogão mesmo. Então, é bem rapidinho e bem fácil de fazer. Se você é novo e está chegando agora, eu já te convido a se inscrever e fazer parte da família Canal da Pathy. Deixa aí bastante like, que é muito importante para o crescimento do canal. Quero agradecer muito a vocês por sempre estar aqui fazendo parte, deixando aí bastante like, deixando comentários. Isso me deixa muito feliz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Sinta-se todos abraçados e se embora lá para mais um vídeo. Então, gente, eu vou começar aqui o nosso almoço pela sobremesa, porque precisa ficar pronta para ficar geladinha, né? Eu vou usar quatro ovos, já está aqui, e uma caixa de leite condensado, que é essa aqui. E a mesma medida do leite condensado, eu vou estar usando o leite. Tá aqui o leite. Agora é só bater os três ingredientes. Eu vou bater de dois a três minutos. Bater bem batidinho. Depois de bater, gente, bati bastante. Eu bati três minutos. Dá para vocês verem que ele tem uma espuminha, né? Eu vou deixar aqui reservado para ele descansar um pouco, para essa espuma subir um pouquinho, para não misturar no pudim. Porque quando a gente faz com essa espuminha, ele fica, o pudim fica aquele espurinho, sabe? Às vezes eu não me incomodo, mas de repente tem pessoas que se incomodam com aquele espurinho do pudim. Então, a dica é essa. Você deixa reservado uns dez minutos, por aí, que essa espuminha, ela vai subir. Enquanto você vai preparando a calda, essas coisas assim, aí ela vai ficar aqui. Quando você for colocar na assadeira, a espuma, ela vai ficando para trás um pouquinho, ou você pode ajudar a segurar a espuma com o auxílio de uma colher, enfim. Então, tá aí a dica. Se você não gosta de pudim com aqueles furinhos, é só não deixar a espuma junto com aqui a mistura. Agora sim, vamos preparar a calda. Eu separei aqui essa... Isso aqui é uma caçarola, para fazer a calda. Eu gosto de fazer assim, nesse tipo de panela, assim. Eu tenho aqui uma xícara de 240 ml de açúcar. Agora eu vou caramelizar esse açúcar. Aqui nessa chaleira, gente, eu estou esquentando uma água. Até baixei um pouquinho o fogo, porque ela pode ferver antes do tempo que eu preciso. Agora sim, eu vou caramelizar aqui o açúcar. Olha, pessoal, já derreteu aqui a calda. Olha como é que ela está. Agora eu vou colocar a mesma xícara, a mesma quantidade de água quente. Aqui, gente. Vai dar aqui um barulhinho, tem que ter um pouquinho de cuidado. Vai acabar os copinhos para não se quenar, ó. Isso, deixa a calda mais fina. Se a gente deixar só com açúcar, a calda fica mais grossa. Aqui eu vou mexendo, misturando, misturando. Tá aqui, gente. Já tá na forma, como vocês podem ver. Agora eu vou cobrir com papel alumínio e colocar ali na panela, que já tá com água quente. Que esse pudim, ele é feito na boca do fogão mesmo, não é no forno. E com 20 minutinhos, ele tá pronto. Você coloca em uma panela, aqui dá pra você colocar a forma assim dentro, pra alcançar a água, mas que não sobrem. Aí, ainda com papel alumínio, tampar. Tampar com essa tampa até um pouquinho maior que a panela, mas a outra não dava certo. Essa aqui ficou melhor. Aí eu vou aguardar aqui por 20 minutos. Agora é a hora da verdade. Vou destapar aqui, pra gente ver se realmente assou ou não. Gente, esse papel alumínio, ele tá todo rasgadinho na hora que eu tava tirando pra colocar. Eu não sei por que que ele ficou tão desapoiado desse jeito. Por isso que tá assim, desorganizado. E vocês podem ver que a faca tá aqui limpinha. Agora eu vou colocar aqui, pra gente ver se assou mesmo nesses 20 minutos. Tá vendo? Tá limpinho. Agora eu vou aguardar esfriar um pouquinho pra colocar pra gelar. Depois de geladinho, eu mostro pra vocês cortando, tá? Agora, enquanto o pudim vai ficando lá geladinho, eu vou preparar aqui a lasanha. A lasanha, gente, vai ser bem simplesinha. Eu vou usar essa massa aqui da Fortaleza. Vou dar uma pré-cozida nela antes. E vou preparar aqui o meu molho. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço o molho aqui. Bem rapidão mesmo, sabe? Então, bora lá. Deixa a gente ver como é que vai ser essa lasanha aqui hoje. Coloquei lá a massa pra dar uma pré-cozida. E aqui eu já preparei aqui, de início ao molho, claro. Aqui, gente, eu tenho cebolas. Tenho cebolas roxas, tenho cebola branca. Tenho também dois dentes de alho. E dois tomates. Eu acho até que vou botar mais um tomate. Eu vou vendo aqui depois. Você pode fazer o molho com os temperos da sua preferência. E é assim, bem grandão, porque eu vou colocar agora duas colheres de margarina. Se você quiser colocar manteiga também, você pode colocar. Mas eu vou colocar margarina. Tá mais em conta, né, gente? E vou colocar no fogo pra cozinhar. Quando tiver assim, praticamente cozido, aí eu vou adicionar algum cheirinho verde. Tipo, pimentão, uma pimentinha que eu tenho ali de cheiro, coentro. Essas coisinhas aí, é a gosto de cada pessoa. Aí, quando eu estiver finalizando, eu mostro pra vocês como é que o molho vai ficar. Primeiro, que dê uma boa cozida nisso aqui, que eu esfriar um pouquinho, eu vou passar tudo no liquidificador. Eu vou mostrando passo a passo pra vocês, como é esse molho. Eu faço esse molho também pra cachorro quente. Agora, na hora de finalizar aqui pra lasanha, é que pro cachorro quente já é um pouquinho diferente. Aí, como é que tá aqui o tempero, ó. Já cozinhou bastante. Eu coloquei aqui uns temperinhos que eu gosto de colocar. Xemichurri, essa pimentinha aqui de cheiro. Agora, eu vou colocar um pouquinho, uma colherzinha de sopa de açúcar, pra tirar a acidez do tomate. Vou colocar também um tablete de caldo, de caldo de galinha, que eu gosto, né, dá um gostinho gostoso na comida. Pronto, aqui eu já vou deixar só mais uns segundinhos. Vou deixar esfriar um pouquinho pra passar no liquidificador e já finalizo aqui esse molho. Vou acrescentar também esse molho de tomate aqui, ó. Agora, eu vou desligar aqui o fogo e finalizar, né? Agora, chegou a hora de montar aqui a nossa lasanha. Aqui eu tenho, temos o queijo, presunto, temos aqui um peitinho de frango desfiado e milho verde que a gente gosta. O molho tá aqui, assim, uma delícia. Já provei o sal, ficou ótimo. Aqui é a travessa onde eu vou tá montando. E aqui é a massa que eu falei pra vocês que eu tinha dado uma pré-cozinhada, né? Aí eu vou colocar um pouco do molho pra forrar aqui a travessa, né? Untar a travessa, na verdade. Eu gosto de bastante molho. Aí eu vou colocar assim mais ou menos esse tanto e vou colocar um pouquinho da massa. Seria ótimo que a massa tivesse toda inteirinha, né? Eu acho que é um tête que a massa é um ceremony que colabora. Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar, celebramos o bem-estar Tantas estrelas brilhar, e Marte me espera mientras ovea Nada me rompe, no, no, nada me rompe Tantas estrelas brilhar, quiero un carro que corra más Traigo un fin y después, fumo un cabo del cigarette Me pierdo en la ciudad, ha llegado mi tiempo ya Voy a vivir porque, si yo no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado, los menos los arranqué Me siento feliz porque, vivo mi vida centrado Te burlaste de mí, se hace a cabo Trata de festejar, celebramos el bien-estar Tantas estrelas brilhar, quiero un carro que corra más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar, celebramos el bien-estar Deu estas duas travessas aqui, ó, até que rindeu, né? Com apenas aquela massa, uma massa só que eu comprei Deu estas duas travessas aqui, vai dar para a gente almoçar à vontade E talvez até sobre, né? Que a gente só em três Mas como a gente gosta muito E detalhe, eu não vou fazer nada além disso aqui Vai ser só a lasanha mesmo Vou preparar aqui um suco E depois, para a sobremesa, o pudim Que eu vou mostrar para vocês como é que ficou Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de parmesão Só um pouquinho assim para polvilhar, para dar aquele saborzinho, né? Não vou colocar muito, não Essa aqui eu não coloquei o molho aqui por cima, não Tá vendo? Eu coloquei só na travessa pequena E já tinha bastante molho Aí eu não fiz mais cola pronta Agora eu vou levar ao forno E já volto Já está aqui prontinha a nossa lasanha Agora a gente vai almoçar E agora eu gostei E aí I'm losing sight cause I am falling I'm so deep down, deep down And it's not a lie That I die I can't hide What this is Yeah, I keep drowning in those blue eyes And you can tell me all of your lies I will put out all of the fire If it gets too dark I'll be your light Be your light I'll be your light If it gets too dark I'll be your light Be your light I'll be your light If it gets too dark Yeah, I can tell you A gente já almoçou Agora a gente vai comer a sobremesa Lembra do pudim de 20 minutos? Pois é, tá aqui Ficou com bastante calda Do jeitinho que a gente gosta E olha aí como tá bonito Agora eu vou cortar E servir aqui Porque tem jeito que já tá aqui No meu pé Pedindo Não quer mais esperar Nenhum segundo D principio treление E eu Não quer mais esperar Então eu fico E eu vou cortar Meu pé E eu estou E eu estou E eu vou fazer E eu vou começar E assim foi esse o nosso almoço de domingo. Espero que vocês tenham gostado de passar mais esse tempo aqui com a gente. Foi muito bom compartilhar com vocês a forma que eu preparo aqui a minha lasanha. Esse pudim de 20 minutos feito no queimador do fogão. Super prático, rápido e fica, gente, muito bom mesmo. Pode fazer aí que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Eu deixo aqui um forte abraço, um grande beijo para todos vocês. Até o próximo, se Deus quiser. Não esqueçam de deixar bastante like e compartilhe meus vídeos, tá bom? Cheiro!